Galera do Giro de Notícias, dia 15 de setembro, vamos deixar o vídeo aí no desfile aqui da cidade Barra do Garça com a memoração do aniversário da cidade Barra do Garça, nesse dia 15 de setembro acompanha as imagens aí, Giro de Notícias Música Giro de Notícias Barra do Garça, amor Barra do Garça, esperança Eu amo, barra Eu vivo aqui Te quero ver sempre bonita, mais bonita do que és Barra do Garça, esperança, é a musa que o povo canta, terra fértil sob os pés Cidade da lua do sol, das praias de areia branca, das águas limpas da serra, Barra Boa Garça Branca Menina nativa do vale, teu sangue é o verde daqui, diamante dos garinteiros, meu almeiro se fizeram existir Te quero ver sempre bonita, mais bonita do que és Barra do Garça É a musa que o povo canta, terra fértil sob os pés Cidade da lua do gar silicão, da lua do sonst caTre Woa Garça, da lua do sol, das praias de areia branca, Música Teu sangue é o verde daqui Diamante dos garimpeiros Pioneiros fizeram existir Barra do Garças, encanta Barra do Garças, amor Barra do Garças, esperança Eu amo, barra, eu vivo aqui Barra do Garças, encanta Barra do Garças, amor Barra do Garças, esperança Eu amo, barra, eu vivo aqui Te quero ver sempre bonita Mais bonita do que és Barra do Garças, encanta É a musa que o povo canta Terra fértil sob os pés Cidade da lua do sol Das praias de areia branca Das águas limpas da serra Barra boa Garça branca Menina nativa do vale Teu sangue é o verde daqui Diamante dos garimpeiros Pioneiros fizeram existir Te quero ver sempre bonita Mais bonita do que és Barra do Garças, encanta É a musa que o povo canta Terra fértil sob os pés Cidade da lua do sol Das praias de areia branca Das águas limpas da serra Barra boa Garça branca Menina nativa do vale Teu sangue é o verde daqui Diamante dos garimpeiros Pioneiros fizeram existir Barra do Garças, encanta Barra do Garças, amor Barra do Garças, esperança Eu amo, barra, eu vivo aqui Barra do Garças, encanta Barra do Garças, amor Barra do Garças, esperança Eu amo, barra, eu vivo aqui Te quero ver sempre bonita Mais bonita do que és Barra do Garças encanta É a musa que o povo canta Terra fértil sob os pés Cidade da lua do sol Das praias de areia branca Das águas limpas da serra Barra boa garça branca Menina nativa do vale Teu sangue é o verde daqui Diamante dos garinteiros Pioneiros fizeram existir Te quero ver sempre bonita Mais bonita do que és Barra do Garças encanta Teu sangue é o verde daqui Diamante dos garinteiros Diamante dos garinteiros Pioneiros fizeram existir Barra do Garças encanta Barra do Garças amor Barra do Garças esperança Barra do Garças esperança Eu amo Barra eu vivo aqui Barra do Garças encanta Barra do Garças amor Barra do Garças esperança Barra do Garças é o verde daqui Te quero ver sempre bonita Mais bonita do que és Barra do Garças encanta É a musa que o povo canta Terra fértil sob os pés Cidade da lua do sol Das praias de areia branca Das águas limpas da serra Barra boa garça branca Menina nativa do vale Teu sangue é o verde daqui Diamante dos garinteiros De homeiros fizeram existir Te quero ver sempre bonita Mais bonita do que és Barra do Garças encanta Teu sangue é o verde daqui Diamante dos garinteiros Diamante dos garinteiros Barra do Garças encanta Eu amo Barra do Garças Eu vivo aqui Te quero ver sempre bonita Te quero ver sempre bonita Barra do Garças É a musa que o povo canta É a musa que o povo canta Terra fértil sob os pés Cidade da lua do garças Cidade da lua do garças E os garinteiros Cidade da lua do garças Cidade da lua do garçom 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 Eu nem os fizeram existir Barra do Garças Encanta Barra do Garças Amor Barra do Garças Esperança Eu amo, Barra, eu vivo aqui Barra do Garças Encanta Barra do Garças Amor Barra do Garças Esperança Eu amo, Barra, eu vivo aqui Te quero ver sempre bonita Mais bonita do que és Barra do Garças Encanta É a musa que o povo canta Terra fértil sob os pés Cidade da lua do sol Das praias de areia branca Nas águas limpas da serra Barra boa garça branca Menina nativa do vale Teu sangue é o verde daqui Diamante dos garinteiros Eu nem os fizeram existir Te quero ver sempre bonita Mais bonita do que és Barra do Garças Barra do Garças Encanta É a musa que o povo canta Terra fértil sob os pés Terra fértil sob os pés Cidade da lua do sol Das praias de arroz Das praias de areia branca Das águas limpas da serra Barra boa garça branca Menina nativa do vale Teu sangue é o verde daqui Diamante dos garinteiros Que eu nem os fizeram existir Barra do Garças Encanta Barra do Garças Amor Barra do Garças Esperança Eu amo barra Eu vivo aqui Barra do Garças Encanta Barra do Garças Amor Barra do Garças Esperança Barra do Garças Eu amo barra Eu vivo aqui Te quero ver sempre bonita Mais bonita do que és Barra do Garças Barra do Garças Encanta É a musa que o povo canta Terra fértil sob os pés Cidade da lua do sol Das praias de areia branca Das águas limpas da serra Barra boa garça Barra boa garça branca Menina nativa do vale Teu sangue é o verde daqui Diamante dos garinteiros Peuleiros fizeram existir Marra do Garças É a musa que o povo canta, terra fértil sob os pés Cidade da lua, do sol, das praias de areia branca Das águas limpas da serra, barra boa, garça branca Menina nativa do vale, teu sangue é o verde daqui Diamante dos garimpeiros, pioneiros fizeram existir Barra do Garças, lembrando, barra do Garças, amor Barra do Garças, esperança, eu amo, barra eu vivo aqui Barra do Garças, encanta, barra do Garças, amor Barra do Garças, esperança, eu amo, barra eu vivo aqui Te quero ver sempre bonita, mais bonita do que és Barra do Garças, encanta, é a musa que o povo canta Terra fértil sob os pés Cidade da lua, do sol, das praias de areia branca Das águas limpas da serra, barra boa, garça branca Menina nativa do vale, teu sangue é o verde daqui Diamante dos garimpeiros, pioneiros fizeram existir Te quero ver sempre bonita, mais bonita do que és Barra do Garças, barra do Garças, encanta, é a musa que o povo canta Terra fértil sob os pés Cidade da lua, larra do garça, barra da marra Cidade da lua, do sol, das praias de areia branca Das águas limpas da serra, barra boa, garça branca Menina nativa do vale, teu sangue é o verde daqui Diamante dos garimpeiros, pioneiros fizeram existir Barra do Garças Encanta Barra do Garças Amor Barra do Garças Esperança Eu amo, Barra, eu vivo aqui Barra do Garças Encanta Barra do Garças Amor Barra do Garças Esperança Eu amo, Barra, eu vivo aqui Te quero ver sempre bonita Mais bonita do que és Barra do Garças encanta É a musa que o povo canta Terra fértil sob os pés Cidade da lua do sol Das praias de areia branca Das águas limpas da serra Barra boa Garça branca Menina nativa do vale Teu sangue é o verde daqui Diamante dos garinteiros Peuleiros fizeram existir Te quero ver sempre bonita Mais bonita do que és Barra do Garças encanta É a musa que o povo canta Terra fértil sob os pés Cidade da lua do mar Cidade da lua do sol Barra do Garças encanta Barra do Garças amor Barra do Garças esperança Eu amo Barra eu vivo aqui Barra do Garças encanta Barra do Garças encanta Barra do Garças encanta Barra do Garças encanta Barra do Garças Te quero ver sempre bonita Mais bonita do Garças Barra do Garças uns tenha Barra do Garças encanta Darra do Garças encanta É a musa que o povo canta É a musa que o povo canta Terra fértil sob os pés Cidade da lua do sol Das praias de areia branca Das águas limpas da serra Barra boa, garça branca Menina nativa do vale Teu sangue é o verde daqui Diamante dos garinteiros Peuleiros fizeram existir Te quero ver sempre bonita Mais bonita do que és Barra do garças em ganda É a musa que o povo canta Terra fértil sob os pés Cidade da lua do sol Das praias de areia branca Das águas limpas da serra Barra boa, garça branca Menina nativa do vale Teu sangue é o verde daqui Diamante dos garinteiros Peuleiros fizeram existir Barra do garças em ganda Barra do garças amor Barra do garças esperança Eu amo, barra, eu vivo aqui Barra do garças em ganda Barra do garças amor Barra do garças esperança Eu amo, barra, eu vivo aqui Te quero ver sempre bonita Mais bonita do que és Barra do garças em ganda É a musa que o povo canta Terra fértil sob os pés Cidade da lua do sol Das praias de areia branca Das águas limpas da serra Barra boa, garça branca Barra boa, garça branca Menina nativa do vale Teu sangue é o verde daqui Diamante dos garinteiros Peuleiros fizeram existir Te quero ver sempre bonita Te quero ver sempre bonita Mais bonita do que és Barra do garças em ganda É a musa que o povo canta É a musa que o povo canta Terra fértil sob os pés Cidade da lua do sol Cidade da lua do sol Barra do garças em ganda Barra do garças amor Barra do garças esperança Eu amo, barra, eu vivo aqui Barra do garças em ganda Barra do garças amor Barra do garças esperança Eu amo, barra, eu vivo aqui Te quero ver sempre bonita Mais bonita do que és Barra do garças em ganda É a musa que o povo canta Terra fértil sob os pés Cidade da lua do sol Das praias de areia branca Das águas limpas da serra Barra boa garça branca Menina nativa do vale Teu sangue é o verde daqui Diamante dos garinteiros Peuleiros, peuleiros fizeram existir Teu sangue é o verde daqui 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 Mais bonita do que és Barra do garças em ganda É a musa que o povo canta É a musa que o povo canta Terra fértil sob os pés Cidade da lua do sol Das praias de areia branca Das águas limpas da serra Barra boa garça branca Menina nativa do vale Teu sangue é o verde daqui Diamante dos garinteiros Peuleiros fizeram existir Barra do garças em ganda Barra do garças amor Barra do garças esperança Eu amo, barra eu vivo aqui Barra do garças em ganda Barra do garças amor Barra do garças esperança Eu amo, barra eu vivo aqui Te quero ver sempre bonita Mais bonita do que és Barra do Garça Zé Canta É a musa que o povo canta Terra fértil sob os pés Cidade da lua do sol Das praias de areia branca Das águas limpas da serra Barra boa Garça Branca Menina nativa do vale Teu sangue é o verde daqui Diamante dos garinteiros Peuleiros fizeram existir Te quero ver sempre bonita Mais bonita do que és Barra do Garça Zé Canta É a musa que o povo canta Terra fértil sob os pés Cidade da lua do sol Das praias de areia branca Das águas limpas da serra Barra boa Garça Zé Canta Barra boa Garça Branca Menina nativa do vale Teu sangue é o amor Teu sangue é o verde daqui Diamante dos garinteiros Eu nem nos fizerem Barra do Garça Zé Canta 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 Eu amo o bar, eu vivo aqui Te quero ver sempre bonita Mais bonita do que és Barra do Garças encanta É a musa que o povo canta Terra fértil sob os pés Cidade da lua do sol Das praias de areia branca Das águas limpas da serra Barra boa garça branca Menina nativa do vale Teu sangue é o verde daqui Diamante dos garinteiros Pioneiros fizeram existir Te quero ver sempre bonita Mais bonita do que és Barra do Garças encanta É a musa que o povo canta Terra fértil sob os pés Cidade da lua do sol Cidade da lua do sol Barra do Garças encanta Barra do Garças amor Barra do Garças esperança Eu amo o bar, eu vivo aqui Barra do Garças encanta Barra do Garças amor Barra do Garças esperança Eu amo o bar, eu vivo aqui Te quero ver sempre bonita Mais bonita do que és Barra do Garças amor Barra do Garças encanta É a musa que o povo canta Terra fértil sob os pés Cidade da lua do sol Nas praias de ar, eu vivo aqui Nas águas limpas da serra Barra do Garças encanta Barra do Garças encanta Te quero ver sempre bonita Te quero ver sempre bonita Mais bonita do que és Barra do Garças encanta É a musa que o povo canta Terra fértil Terra fértil sob os pés Cidade da lua do sol Das praias de ar, eu vivo aqui Das praias de ar, eu vivo aqui De amor De a monte dos garimpeiros Eu nem os fizeram existir Barra do Garças encanta Barra do Garças amor Barra do Garças esperança Eu amo, barra, eu vivo aqui Barra do Garças encanta Barra do Garças amor Barra do Garças esperança Eu amo, barra, eu vivo aqui Te quero ver sempre bonita Mais bonita do que és Barra do Garças encanta É a musa que o povo canta Terra fértil sob os pés Cidade da lua do sol Das praias de areia branca Das águas limpas da serra Barra do Garças branca Menina nativa do vale Teu sangue é o verde daqui Diamante dos garinteiros Meu Deus fizeram existir Te quero ver É a musa que o povo canta Terra fértil sob os pés Cidade da lua do sol Das praias de areia branca Das águas limpas da serra Barra boa Garça branca Menina nativa do vale Teu sangue é o verde daqui Diamante dos garinteiros Meu Deus fizeram existir Barra do Garças encanta Barra do Garças amor Barra do Garças esperança Eu amo o barrio que vai E aí Marquim E aí Fazendo parte do desfilo Do dia 15 Inversário da Barra Estamos aqui representando A cidade de Aragasso O aeroporto de Aragasso Parabéns a Barra do Garças Junto com o aeroporto de Aragasso Secretaria de Turismo Nós somos uma cidade só Nós somos divididos só pelo rio Nós somos uma só Parabéns Barra do Garças Isso aí O aeroporto de Aragasso